Bandeirantes, o canal Olímpico. Olha aí, chegando o time do Vasco, bateu o gol! Edmundo! Uma jogada do garoto William pela esquerda, colocou o Edmundo com mel na cara do João Leite. Na marca dos 10 minutos, Edmundo, Edmundo, Edmundo! Vasco 3, Atlético 0, Chico Maia! Belíssimo gol, um dos mais bonitos de todo o campeonato brasileiro. William recebeu na direita, no sem pulo, tocou para o miolo da área. O Edmundo deu a ajeitada, no contrapé do João Leite, tocou no canto esquerdo. Uma pintura de gol, belíssimo gol, Vasco faz 3 a 0 e a torcida começa a ir embora.